Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vou mostrar pra vocês as comprinhas que a gente conseguiu fazer com o auxílio emergencial que eu recebi hoje. E aí a gente aproveitou que tava precisando, né gente? Esse armário tava meio vazio, vocês viram aí. Mas graças a Deus a gente já preparou. Aí o auxílio caiu e a gente foi lá no mercado. E eu aproveitei que tinha um mercado novo que abriu aqui e a gente não tinha ido conhecer ainda. E aí a gente foi lá pra ver como é que era. E aí eu mostrei um pouquinho pra vocês lá como que é lá dentro, né? E aí a gente, assim, os preços tinham coisa bem barata e tinha outras coisas que estavam mais caras que em outros mercados. Então eu achei que ficou o preço ok, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui. Tá tudo aqui no chão ainda, gente. A gente vai higienizar agora. E aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, o que Deus preparou pra gente comprar. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 É, nós comprou esse Esse da Noni aqui, né Nós nunca experimentamos Esse da Batavo aqui Mas já vamos falar que é muito gostoso É Peguei um pacotinho de azeitona Peguei um litro de óleo Três Mas tomate, né Esse daqui é aquele molho mesmo Sem ser refogado Porque eu geralmente gosto de refogar Então eu preferi comprar esse Nós comprou uma linguiçinha calabresa Essa daqui compensou mais Foi onze e pouquinho, né Nós pagamos onze e pouquinho nela E vem sete gomin E a outra nós tava pagando Coisa de seis, sete reais E vinha só com quatro Gente, nós nunca fez isso Na verdade nunca não, né Nós já fez isso, mas ultimamente nós tem Comprado fralda em farmácia Aí como hoje nós foi lá Com o dinheiro do auxílio Então nós pegou e comprou lá no mercado Tava um preço bom Essa fralda aqui Tava vinte e cinco e oitenta E vem com trinta e duas fraldas E essa fralda é muito boa, gente Muito boa O Jorge usou ela Quando ele tava Só à noite, né amor Porque todas as fraldas varavam E essa fralda aqui Era a única que aguentava Às vezes ela teve alergia também É, o Jorge tinha alergia, gente Aí, gente, vindo aqui É pra coisa de limpeza, ó A gente pegou um pacotinho de bucha, né É... Tem quatro sabonetes aqui A gente pegou um álcool desse Em gel, né Setenta Peguei um multiuso desse Da Uau Gente, eu não achei amaciante Desse concentrado Da IP lá Lá eu acho que não tem É... Essas coisas assim da IP Do... Né Esses... Amaciante É Tem mais assim Essa igual a barra, né Sabão IP Lá tem Mas é pouca coisa Que a gente viu lá Dessa marca Aí eu peguei Um veja desse Pra testar também Não conheço O cheirinho desse aqui Vou experimentar Ah, a gente pegou Dois limpol desse Dois detergentes O meu tinha acabado, gente E aí já tem um Ali na pique A gente colocou Pra poder Higienizar as coisas É, desinfetando Desinfetando não, né Hum, cheiroso Hum, gostoso Peguei um papel toalha Desse Snoopy Um sabão em pó Um desse, gente Que tava na promoção Aquele Que eu gosto de comprar Da Comfort Tava mais de 18 reais Então eu preferi comprar Um que tava Em promoção Por doze, mas? É, doze Uma Nós pegou uma Passa de dente Dessa aqui Que vem com dois Tava na promoção Por seis e alguma coisa E peguei uma água sanitária Também De dois litros Também tava na promoção Aí, gente É, nós pegou Trezentos gramas De queijo mussarela E a gente pegou Também É, duzentos gramas De peito de peru É, aqui Peguei Trezentos gramas De presunto Na verdade Apresentado Esse aqui Peguei, gente Um Uma bandejinha Dessa de Filé de frango, né Sem osso Tava também Na promoção Por oito e pouquinho Gente, esse Esse bacon Aqui, ó Ó Peguei um pedaço Desse bacon Aqui tava Saiu por nove E cinquenta e um É, aqui tem Dois pacotinhos De salgadinho, gente É Cadê? Na verdade Nós comprou Três pacotinhos Desse, gente Ah, é É que a Alícia Viu o Jorge Comendo daquele outro Gente, aí ela quis Aí a gente Abriu esse aqui Pôs um pouquinho Pra ela Mas acabou nem comendo É, compramos Batata palha Também Um pacotinho De absorvente Desse Um pacote De É, papel higiênico Esse aqui A gente não conhece Gente, mas A gente comprou O que tava na promoção Gente, de carne Nós comprou Essa daqui lá Que tava também Na promoção No amor E aí Tava mais barato Do que aqui Então nós pegou lá Mas eu não gostei Também do açougue Não A carne veio toda suja É, olha só Gente, esse aqui É um a cem Eles não tava moendo Lá na hora Mas foi porque já tava Tarde, né amor Não, a máquina quebrou Carne O dia que for logo Eu tenho que ir Ó E aqui Tá bem sujinha a carne É na hora de É na hora de fazer Que vai dar Um problema E esse aqui é o que? Como é que chama? Cochão mole Esse aqui é o cochão mole Que tava escrito Chão de dentro Mas é É que nós não conhece Tem muita gente Que conhece assim Eu não conhecia E aí Meu esposo pegou também Um quilo de Cochão mole, tá? Pra fazer bife, né amor? Bom gente Então foram essas As compras que nós fez Deus preparou Nós fazemos, né amor? Sim, senhora Então é esse o vídeo, gente É Eu vou organizar ali No armário E aí depois Eu mostro pra vocês Como é que ficou, tá bom? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá bom? Comenta aqui embaixo O que vocês achou É Se inscreve aqui no canal Se você é novo Por aqui Seja muito bem-vindo Deixa um joinha Aqui embaixo Se você gostou Desse vídeo também, tá bom? Me segue lá no Instagram Gente É Arroba Salviana Underline Karina Eu vou ficar muito contente De ter vocês lá Amor, você tá morrendo Tô sem graça Pode, cara Ai, ai Amor Bom gente Então aqui Pra finalizar Vou mostrar pra vocês Que eu organizei As coisas aqui E olha só Que maravilha Gente Então foi isso Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Um beijo 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 Obrigado.